Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GR6, preste atenção nesse recado aí, ó. Boa, rapaziada! Tô passando aqui pra falar de um projeto aí, de um parceiro nosso, certo? Parceiro de trabalho, amigo meu pessoal, um dos caras referência da Baixada, DJ Ruivo. Tá com um novo projeto aí, certo? A Cypher Revelação. O homem falou que vai revelar vários novos talentos aí da Baixada, de todo o Brasil. Então ele tá nesse projeto aí, a GRC está apoiando aí junto com ele. Valeu, DJ Ruivo! Feliz que você tá fazendo isso aí, por artista, por DMC. E cada vez que estoura um artista no funk, a gente fica feliz, porque a gente vê que o nosso movimento tá crescendo. Então é isso, Cypher Revelação, DJ Ruivo, GR6 Explode, DJ Ruivo no beat. Fudeu, modinha! É nóis, DJ! Tamo junto! É isso aí, MC! Chegou sua oportunidade! Que canta um funk, um rap, abrimos nossa agenda do mês de junho de 2021. É isso aí, corra, aproveite, entre em contato somente nesse WhatsApp aí, ó. 13982320480 ou 1397404015. Você gravando comigo com o DJ Ruivo, você vai participar automaticamente da seletiva de audição pra participar da Cypher Nova Geração DJ Ruivo GR6. Então, automaticamente, você produzindo os melhores que produzirem no mês aqui, a gente vai estar encaminhando pra seletiva e os melhores participarão da Cypher Nova Geração DJ Ruivo GR6. Aqui, a gente vai dar uma mini aula de canto, como preparar o MC, direcionar o MC, criar o campo harmônico, já incluindo mixagem e masterização, a sua música pronta pro mercado, já saindo no Spotify, Google Play, Disney, todas as plataformas digitais e também já ganha webclipe. Lembrando você que é MC, gravando duas músicas, você ganha a terceira na faixa. Corra, aproveite, promoção DJ Ruivo. E você também que tá afim de gravar um webclipe ou um videoclipe, é isso aí, tem a promoção que você grava uma música e ganha o videoclipe. É isso aí, você gravando uma música, você já ganha o seu videoclipe. Tem a promoção, grave sua música com o DJ Ruivo e ganha um videoclipe. Atenção, não é webclipe, é videoclipe. MC Livinho, MC Lom, MC Kawan, Tati Zaki, MC Da Leste, MC Quelvinho, Kevinho, MC Mãozinha e diversos outros nomes. MC Bola, MC Cidinho General, Menor Chapa, DJ Ruivo, MC Davi, DJ Ruivo, MC Rian SP, DJ Ruivo, Lelê JP. E vem aí, DJ Ruivo, Joãozinho, VT. Corra, aproveite promoção mês de junho 2021 somente nesse WhatsApp. E lembrando, você gravando com...